Com certeza, uma delícia de ouvir. Tudo bem, meu amor? Tudo e você? Tudo jóia. Flávia Sampaio de novo aqui com a gente, artesão. Hoje você vai ensinar, então, a gente a fazer embalagens personalizadas pro dia dos pais, é isso? Isso, é, pra ter uma carinha, um carinho pro pai, né? Fica com a carinha dele. E às vezes a gente fica igual doida, né? Procurando embalagem de presente. Ai, preciso comprar papel de presente, preciso comprar aqueles sacos. Faz você mesma aí na tua casa super fácil. Super fácil, eu vou começar falando sobre essa embalagem aqui, que é de papel craft, vulgo, saco de pão, que a gente conhece. Isso mesmo. É simples, você acha em qualquer loja de embalagem, esse daqui. E o melhor de tudo, que é super baratinho, né? Super baratinho, e assim, é uma presença personalizada, você faz da maneira que você quiser. Legal. Então, é o seguinte, eu vou começar só mostrando pra vocês que o saquinho, ele vem com esse pontilhado em cima. É verdade. Um detalhe, isso. Então, eu já começo tirando ele, pra ficar um acabamento mais retinho. Tá. E aí, a hora que você coloca, ele já deixa esse acabamento mais liso. Tá. A única coisa que a gente vai fazer, que é super simples, que serve pra todos os tipos de embalagem que tem aqui, é um corte em cada lado. Eu vou levantar aqui. Tá bom. A gente faz um corte aqui, e um corte aqui, ó. Então, ó, gente, ela tirou aqui, que tava pontilhadinho, né? Isso. Ficou picotado, daí ficou assim, certo? Certo. Aí, cortou aqui. Isso. Daqui até, o quê? Dois dedinhos, né? Eu coloquei... É. Dois centímetros e meio. Dois centímetros e meio em cada lado. Perfeito. Vai ficar um corte e você só, simplesmente, dobra as pontinhas e já fica um colarinho de camisa. Você dobra assim, ó, na vert... Meio na diagonalzinha, né? Na diagonalzinha. Isso. Aí, já fica um colarinho. Aí, você pode personalizar do jeito que for mais... Que você tiver em casa, por exemplo. Aqui, eu fiz os colarinhos de botão e coloquei três botões de camisa. Aham. Aqui, eu fiz... A gente pega com papéis de scrap, aqueles que eu já trouxe uma outra oportunidade. Ah, tá. E aqui, você fez também na sacolinha, não no saquinho. É o mesmo esquema. Mesmo esquema. Você corta dos dois lados a ponta e dobra na diagonalzinha. Gente, que coisa mais... Ó, tá igual as minhas culinárias aqui. Isso. Aí, você fica numa brincadeira de gravata, de botões. Eu fiz aqui também um cartão de Dia dos Pais. Ai, que amor. E daí, você faz assim, personalizado, ó. E o cartão... Gente, isso daqui dá pra fazer até com sulfite. É isso mesmo. Não é? E esse aqui é um papel de presente. Nem é de scrap. É papel que a gente compra pra embalar. Fininho. Fininho mesmo. E faz a brincadeira. Fininho mesmo. É só usar a criatividade. Olha aí. E pra quem não tem botão, eu fiz com furador de papel normal, imitando um botão aqui, ó. Ai, que amor. Deixa eu virar aqui pro Ronaldo pra ele mostrar. Você fez com furador de papel normal. É uma camisa. E aí, você desenhou aqui, fez os pontinhos do botão aqui. Olha aqui que graça, gente. E imita um botão. E posso mostrar aqui atrás, Flávia? Pode, com certeza. Olha aqui que legal, Rô. Mostra aqui, ó. O que que ela fez? Ela colou. Como é que você colou isso daqui, Flávia? Essa cola mesmo de papel, essa cola branca mesmo, de artesanato, é só dobrar no meio pra ele ficar assim, em pézinho, como um porta-retrato. Gente, olha isso. Você dá um porta-retrato pro seu pai, feito de papel. Isso, e a foto pode ser trocada também, ó. Você pode depois deixar. Essa parte aqui de cima, você recortou e colou só aqui. Com tiras de papel e a gente usa aquela fita. Aquela fita gordinha. Aquela fita gordinha. Tem um nome essa fita. Que eu chamo de banana. É, fita banana, eu já ouvi falar. Ela é dupla face, isso mesmo. Daí pra dar um efeito lindo. Aí você colou esse papel que é diferente. Isso, é tudo com tira de papel. Ah, daí é fita banana, daí ele fica o relevinho que você consegue colocar a foto aqui por dentro, gente. E trocar, exatamente. Escuta, isso aqui são seus filhos ou não? Ah, é mesmo? Só que um hoje tá com 10 e um com 7. Olha que foto mais linda, gente. Ah, e aqui também eu trouxe uma versão que é de presente pra uma garrafa de vinho. Olha lá. Fica bem delicada. É só no lugar atrás, a gente pendurou uma fita, ó. Vou mostrar aqui. Eu fiz um acabamentinho, mas é só colar uma fita e você enrosta. E aí você colou o próprio papel pra dar o acabamento da fita. Olha aqui que delicadeza, gente. Isso daqui vai te custar alguma coisa a mais? Colocar um recortezinho de papel pra tampar a fita? O acabamento da cola, né? Olha que coisa linda, que capricho. Isso, aí você só... E fica um presente, um carinho, né? Capricho não é dinheiro, né, gente? Exatamente. Não é verdade, Flávia? E desse... Aqui, ó, eu fiz uma... Quem tem habilidade, eu fiz um nozinho de gravata na fita. Na fita. Que ao invés de ser de papel, você pode colocar assim, ó. Olha lá, daí fica um... Olha, gente. Que amor, que carinho isso. Exatamente. Demais. Aí vocês procuram ver aqui os detalhes, ó. A gravata é azul? Olha aqui, mostra aqui, gravata azul. Fitinha? Azul. Porque é como se fosse da gravata, né? A gente tem que fingir que é tudo da gravata. Exatamente. Entendeu? É a gravata. Gente, eu amei. Então você só usa retalhos de papel. Não precisa gastar muito. Olha isso. As sacolas é super em conta, né? A gente não tem muito... E eu posso fazer um colarinho aqui também. Demais. Ó, eu trouxe um que já tá recortadinho aqui. Ah lá. A gente só dobra aqui. Isso é um cartão. Isso é um cartão. A diferença do cartão é que ele... Você deixa uma aba um pouco mais comprida que a outra. A lata, né? A diferença. E daí você deixa o compridinho do colarinho. Pra ser dobrado assim. Dobrou. Dobrou. E dobrou. E dobrou. Eu adoro o colarinho. Gente. Perfeito. Qualquer criança consegue fazer isso daí, né? Consegue fazer. E é tão delicadinho, né? E é gostoso juntar. Junta mãe. Pega seus filhos e fala, vamos fazer um presente pro papai? Olha que gostoso. Que momento precioso que você vai ter com seu filho aí. Não é verdade? Com certeza. É o que você tem em casa, você consegue fazer com o maior carinho, né? Ai, amei. Adoro quando você vem. Obrigada. Eu também. Obrigada, viu? Prazer. Prazer é meu. Olha. Olha.